Como que eu vou explicar, cara? Da onde eu tô, na sua torre, eu... Foi você, colono? Foi você que matou, colono? Se eu morrer, foi o colono, colono. Desce! Gente, quem morreu pra sniper que eu não entendi até agora? Quem que vocês mataram? O Sosete, o Sosete. Gente, o Sosete tá vivo! Onde? Matei agora! Não foi eu que eu tirei! O Sosete matou, quem que tu matou? Então, o Sosete. Não, eu tô no lado do Sosete. Tá maluco? No prédio do Hayashi. Tá no prédio do Hayashi, é o Matera, é o Matera. Pelo amor de Deus, para de ser truxa, meu Deus. Eu sou inocente, cara. Hayashi, me ouve. Tomei outro tiro, tomei outro tiro, tomei outro tiro. Não sou eu, cara. Eu vou morrer, é o Sosete. O Sosete falou que matou o Sosete, o Sosete tava vivo em cima da caixa d'água, Hayashi. Eles tavam aqui em cima, isso que não faz sentido. Como é que eles já estão lá no outro lado? Pelo amor de Deus, vamos ficar juntos. O Sosete tava vivo, só entende isso. Eu sei, eu sei. Eu tô aqui, ó. Tá, calma, calma. Cadê o Souza, Stolen? O Matera matou ele. É que pra mim é o Stolen e o Souza me mata. É, Matera, você tá mais suspeita do que o Stolen. Ó, vem aqui você. Eu vou abrir pro Stolen me matar e você olha meu corpo. Não, não. Não tem que ninguém se matar. É, não quero matar ninguém sem ter motivo. Tem que descobrir o que tá acontecendo. Eu tô atirando no Stolen, porque ele tá querendo me matar. Então é o seguinte, você matou o Souza por quê? Ele e o Stolen tava me acusando sendo que eu sou inocente, entendeu? Vi que o Sosete tava vivo e tava um Danacal que o Sosete tava morto. Os dois. E aí pra mim eram os dois, entendeu? Tem como não ser ou você ou o Stolen, eu só tô tentando entender. Não, eu concordo. Cadê o Stolen? Cadê onde você tá? Fica falando. Se eu parar de falar é porque eu morri. Não, mas aqui pode ter mais um vivo. Quem que tava ali antes? Agora, pô, quem que tava falando? Era o Gabe? Era o Gabe. O Gabe morreu também. Mas quem matou o Gabe? O Stolen? Só pode ter sido ele, não? Ele me deu alguns. A hora que você tava tirando no Stolen ele tava onde? Mas pra direita aqui. Da onde eu tô na sua torre eu... O Sosete tá vivo? Tá aqui em cima. E agora? Eu tô mentindo, eu tô mentindo. Game, pelo amor de Deus, vamos ficar juntos. Entendeu? Entendeu? Ah, o Gabe também tá morto. Como assim? A hora que você tava atirando no Stolen ele tava onde? Ah, como que eu vou explicar, cara? Mas pra direita. Da onde eu tô na sua torre eu tô... Matéria, atrás de você! Vai tomar no cachorro. É nojento! É nojento! Nossa, é um monte de buraco, cara. Vixi, essa vai ser sorte na mão. Tem um que vale mais ponto aí? Não! Não! Ó, você bateu na madeirinha lá. Ah, para! Olha isso, que praga! Meu Deus. Caralho! Tem que ser de primeira, porque não dá, ele não para. Meu Deus! Eu fui direto, tipo, sem que cai nada. Cai direto do buraco. Caralho! Aí chiquei... Caralho! Aprende a mirar ou troca pra faca! Caralho! Que isso! Foi só um tirinho! Ela está realmente fingindo ser gorda? Não sei o que é pior. Isso, suas desintoxicações... Isso, suas desintoxicações... Meu Deus! Isso! Suas desintoxicações... Olha esse pelado de Brazor, de Brazor. Pelo amor de Deus! É o nome dele, cara! Brazor, você tem um site de aposta chamado Brazor? Brazor, você tem um site de aposta chamado Brazor? Tem, tem. Calma. Tem outra coisa? Tem outra coisa? Não, então, o que acontece? O Falcão é um neutro que é o seguinte. Enquanto o cara que é o Falcão está vivo, os killers só podem ganhar por sabotagem, então... Queridíssimo, pra você tá mal! Obrigado pelo dinheirinho dos todos, cara! Que pariu! Que pariu! Vai ajudar bastante aí! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A gente tá ouvindo, eu tô explicando aqui, você tá falando de paracetamol, cara! Consegui pegar a caixa, gente? Eu espero que sim. Eu acho que vocês não vão conseguir. Mas vai ser um trampo. Ah, every die... Não dá pra pegar por baixo? Não, porque ela tá na pontinha de caixa. Ah, eu acho que daqui eu consigo pular aí em cima, cara. Conseguiu? Que isso, conseguiu. Mas tem que ir de lado, provavelmente, sou certo. Aí você exigiu demais. Eu não cheguei. Falhei, falhei. Me concentrei no ladinho. Eu não sei... Eu não sei onde tá o telão nessa merda. Azul. 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 Azul? Não! Será que o Fully mata esse cara? O murder é irrelevante de cara. Não pode. Não é irrelevante. A graça é o cara matar errado, porra. O Messi mandou agachar. O Messi? O Messi? Quem que é o Messi? O Papo? Eu sou o Messi. Não, não é o Messi. Eu sou o Messi. O Messi mandou. Agora levanta, agora levanta. Caralho, mano. Meu Deus. Quem que era? Primeira vez que funcionou, mano. Ah, vai tomar no cu, sai da frente. Joguei a conta. Ah, essa parte... Nossa! Alguém empurrou ele de volta. Ah, me ouviu. O silêncio mortal acabou com a barra. Ok. Tomando choque aí, Polono. E o Polono tava andando em círculo. Tomando choque e atirando. Ih, o que tá trancado, ó. Caraca. Beleza, não acabou, hein. Barulhos. É um mil, é, tá. A lista é trancada. Achas-te engraçadinho? O quê? Ai, Deus. Que pelado. Era o Caju. Ele matou todo mundo. Não, na syntax do pai manja muito. Em cima da baranda. Em cima da baranda. Que pariu, não. Não aconteceu isso, não acredito. Boa, boa. Não tô conseguindo fazer o barulho, chat. Depois seu pai está que libera a Hurkan. Por quê, cara? É da família da M4, cara. Por quê? O cara que inventou isso, tem que morrer. É, caralho. É, cara, o corte foi perfeito. Essa dá pra ir direto, né. Ah, bate o Polono. Aprende. Fica, fica. Fica, fica. Nossa, puleu o Thiago. Fica! Filho da puta! Quem que foi esse? Mano, vai tomar no c... Sempre espalho esse também. Sempre espalho esse. Meu Deus. Nossa. De novo. Ai, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, não deu tempo de eu chegar. Salva, Mendy. E vai fazer o golaço. Toma. Caralho. Como que não tem replay? Meu Deus. Foi lindo essa, chat. A bola é meio lagada, mano. É. Você vê que o jogo não foi feito pra isso. Eu não confio em você, mano. Você não fala nada, Thiago. É o November Rosa, tá? November Rosa. Nossa, faca, não fala pra ninguém. A gente não fala. O que é que a gente vai coberta? Ihhh. Ihhh. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Isso. Vai rolar a porta. Mano, eu prometo falar. Eu prometo falar. Caralho, rolou a chacina do quarto. É isso. Oi. Quem aparecesse daquela porta Eu ia atirar Nesses 5 aqui vai ter que vir alguém do Brasil, não é possível Famarad e Ediô Achei que era o Mendy Francisco Calvo Caralho, eu gosto de ter os melhores jogadores E a ideia é Calvo, olha Alto Mama Alto Mama Stadium Ih, olha ele aí E Rui Patrício, olha aí Dois goleiros em sequência Ah não, acabei de tirar esse filho da puta aqui Vai tomar no cu Francisco Calvo de novo Não é possível, o que que tá acontecendo É os mesmos pacotes, tamo vendo os pacotes duplicados Olha, Alto Mama vai se fuder Que que é isso É o mesmo pacote É o mesmo pacote Tirei 4 cartas igual, foi na mesma ordem Que isso, tô sendo escamado ao vivo Alto Mama, Francisco Calvo de Ediô É o mesmo pacote Chat, é o mesmo Faca em pacote Que isso, vilareira também Cheio o bicho que ia te pegar aqui Violência Aqui, vou descer aqui pra ir lá no Batera Caralho Foi mal sucesso A mulher apareceu na minha cara Eu atirei Você pode sacar Eu juro por Deus Batera, imita, Batera Eu não sei imitar, não sei de onde você tirou É tipo Coloma imitar Eu imito Pateta, Coloma Do nada O melhor projeto de... Do nada E vem com ele, tem que ser piu Que rapaz Mar supréia Mar supréia E vem com ele, tem que ser piu Tchau, tchau.